Puppet! Eu amo Puppet! Como são chamados! Não consigo parar! O que você está fazendo, Ted? Ele está cheio de fumaça! Sim, você vai cair no fogo! Me salve! Eu quero brincar! O que aconteceu? Onde estamos? Cadê meu Puppet? Acho que entramos no challenge! Olá, todos! O que é isso? Parece um biscoito! Mas está estranho! Ele é tão doce! Estou gostando! Ted, você está apressado demais! Precisamos pegar cartas! Ok, ok! Mas não bate em mim mais! Olha só! Eu preciso fazer sem a mão! Perdedora! E nós temos sorte! Os sons estão tão vaivosos! Mas tudo bem! Bom, tempo! Não podemos perder! Que bom que eu posso utilizar duas mãos! Realmente! Com uma mão é difícil! Talvez eu consigo... Comê-lo? Hum, Sise! Não espera! Que vou me entregar! Aliás, é muito gostoso! Vamos! O que eu faço? Vou utilizar a testa! Muito dolorido! Mas funciona! Legal! E eu tenho todas as chances para a vitória! Eu acho que Lucy não vai parar em nada! Eu vou tentar! Não! Meu biscoito quebrou! É! O que é isso? Estou gostando! Chega! Bom, agora nem as duas mãos me salvaram! Eu sou perdedora! Não gostaria de ficar no lugar do Suzy! Lucy! Vamos! Rápido! Bom, eu também perdi! Não precisava me apressar! Vai começar! Vou quebrar minha cabeça! Como é molhado! Horrível! Bom, sobrou sou eu! Não vou abaixar minhas mãos! Bom, o tempo acabou! Legal! Eu consegui! Vitória! Isso não é justo! Meninas, parem de brigar! Hum, batata frita com molho! Que bom que vamos comê-lo! Esse cartão é meu! Ok! Duas mãos? Ok! Maravilhoso! Eu tenho uma mão só! Mas podia ser melhor! Eu sou azarada! Bom, Ted! Vamos começar! Eu estou pronta! Mal posso esperar de comer essa batata! Oh, não! Molho chili! Isso pode cair mal! Eu sabia que vai dar algo errado! Odeio coisas cimentadas! Meus receptores são bem sensíveis! Mas acho que estou indo bem! Na verdade, saindo fumaça da sua boca! E agora orelhas! Nossa, preciso tampá-lo! Assim bem melhor! Não parece bonita! Mal consigo imaginar o que vai dar conosco! Suzy, talvez não é tão ruim! Vamos provar esses molhos! O importante é colocar um pouco! Ah, você acha? Claro que não! Pode colocar mais molho! Agora, bom apetite, Ted! Você estragou minha comida, Lucy! Minha cabeça vai explodir! Bom, não vou poder fazer nada! Desejo boa sorte! Imagina como é nojento! Força! Está pegando fogo! Oh, não! Ajuda! Que horror! Eu queimei minha mão! Ah, que vento gostoso! Não pare! Não! Aliás, chega! Você estragou todo o meu penteado! Ufa! Melhorou! O que você está pensando? Chegou a sua vez! Não posso negar! Bom, chegou a hora de fazê-lo! E aí? Como é sensação? Muito gostoso! Eu adoro batata frita! Mas você esqueceu o molho! Obrigada por falar! Pra que vocês relembraram? Eu vou te ajudar, Suzy! Não precisa me agradecer! Nem queria! Minha mãe! Pegando fogo! Nossa, como é bonito! Realmente um show de fogo! Por que vocês não estão fazendo nada? Ufa! Olha lá, Suzy! Nossa, acho que eu fiz um buraco! Agora temos uma vista maravilhosa! Oh, o que é isso? Eca! Que horror! Pássaros estúpidos! Imagina, Ted! Dizem o que é pra sorte! Nada engrossado! Uau! Chiclete preto! Nunca vi igual! Pegam cartas? Boa sorte! Que legal! Bom, uma mão! Que pena! Por que de novo a vida injusta comigo? Imagina! Cada um vai ganhar chiclete! Mas eu vou comer mais conveniente! Uau! Como é bonito e aroma! Me enlouquece! Chegou a hora de comê-lo! E aqui tem bastante! Quero tudo! Ted, você se comporta? Parece que nunca comeu chiclete! Eu sei prazer! E você não! Olha que bolha que eu vou fazer agora! Vamos! E eu vou estourar! Que brincadeira estúpida! Não vou falar mais com você! Ok, Lucy! Você vai ver! Vou te dar uma lição! Imagina, Ted! Eu não fico ofendida! O que você fez? Eu não consigo tirar a mão! Eca! Esse chiclete com sua saliva! Eu só fiz brincadeira! Como você comigo! Eu perdi todo o apetite! E agora como eu vou abrir? Eu não tenho outra mão! Ajuda! Fiquei colada! Ups! Não ficou legal! Obrigada, Ted! Eu vou relembrar isso! Esquecemos da Suzy! Chegou a sua vez! Acho que não vai ser tão fácil, porque a chiclete tá fugindo! Como posso abri-lo? Consegue! Você vai conseguir! Oh, não! Ela caiu no lixo! E agora? Bom, eu vou prender a respiração e vou tirar! Cuidado, Suzy! O lixo tá voando em nós! Me ajuda! Não tô vendo nada! Uau! A lixão tá na cabeça dela! Suzy! Aqui! Muito bom! Agora senta! Eu consegui tirar a chiclete! E mais um lixo! Junto com chiclete! E daí? Mas é tão gostoso! Olha só! Isso é Fanta! Nosso! Como é grande! Escarrafas! Não esquecem das cartas! Finalmente! Duas mãos! Esperem tanto! Bom, e eu tenho uma mão, Suzy! Parece tradição! Então, eu vou beber Fanta! Sem mãos? Não, mas boas notícias! Esconde as mãos, Ted! São regras! Ok! Não vou brigar com vocês! É inútil! Você tá certo! Então tá na hora de provar! Tão conveniente de segurar com as duas mãos! Muito bom! Que sabor! Gostoso! Tô muito feliz! Eu consigo tomar tudo até a ótima gota! Adoro, Fanta! Finalmente! Matei minha sede! Ups! Acho que a garrafa ficou colada na minha boca! Nossa! Que engraçada! Chega, Ted! Suzy, deixa eu te ajudar! Obrigadas! Meus lábios! É muito engraçado, não é? Eu disse! Pare de rir! Não é bonito! Bom, chegou minha vez de refrescar! Acho que eu vou conseguir abrir com uma mão! Não! Esse life hack não funciona! Eu misturei muito! Oh, não! Agora vai ser a explosão! O que você fez, Lucy? Desculpe! Eu só quis abrir a garrafa! Bom! Caiu tudo! Não tenho nada! Isso não é justo! Por sua caso, todos somos molhados! Bom, ainda bem que eu tenho garrafa! Bom, vamos abrir! Vou tentar com dentes! Oh! Consegui! Agora vamos tomá-lo! Uau! Nossa! Como você consegue! Incrível! Eu consigo mais coisas! Quanto as coisas sobre doces e bebidas! Nojento! Concordo com você, Suzy! Você está com inveja de mim! Olha só! Bebe tudo! Nosso desafio chegou ao fim! Agora você sabe, com certeza! Para comê-la uma coisa gostosura, não é sempre! Precisa utilizar as mãos! Importante inteligência! Boa sorte! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL